O Francisco, desse modo, ele não é imitável, porque é a vida dele, é a história de vida dele. Por isso é um memorial inspirador para nós, depois eu quero insistir em alguns aspectos aí, mas ele é irrepetível, é bom que a gente não tenha ilusões. Porque nós viemos de comunidades tradicionais que têm uma experiência, mas que estão envelhecendo. E nós olhamos para as novas comunidades como comunidades de fortes experiências espirituais, fortes experiências comunitárias, mas bastante instável, porque muito novas e sem o acúmulo de conhecimentos que nós temos. Por isso é preciso que a gente se dê as mãos, que haja mútua fecundidade entre novas comunidades e as comunidades tradicionais. Os irmãos que não são parte do clero têm que ajudar o clero a se libertar do clericalismo na experiência de uma fraternidade onde são todos irmãos e todos estão aí para servir os outros, sem que por isso uns valha mais e outros valha menos. Amém. Amém.